Cara, como é gordo com o gato de serafim. Nossa senhora, gostoso demais. Vamos lá, agora é de Diana Leona, né? Deca de dia e noite. Ah, mano, a gente está contra um cara que é inquebrável, velho. Ainda está jogando com um deck aqui. Esses decks aí, né? Não vou nem pronunciar aqui, porque... Mano, vou deixar o Guardião do Sol tão grande, tão grande... O cara vai dizer, meu Deus... Para guardar o Sol, tem que ser muito grande. Tem que ser muito grande. Para guardar o Sol, o cara é muito grande. Nossa luz é a verdadeira. Nossa luz é a falsa. Mentira. Quem merece? Olha lá, vamos ver se o cara é inquebrável mesmo, vamos ver, chat. Vamos ver se o cara é inquebrável mesmo, vamos ver. Toma. O que é que tu tens? O que é que tu tens? O Jack no mar não está para feixe, hein. Revoção pela batalha. Revoção pela batalha. Olha lá, só dois. Vai tomar dois? Vai tomar dois? Vai tomar dois? Sua vez, escarpou-se. Oxi cara que bloco foi esse velho eu vou deixar você tá maluco pode 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 gastar um x-shot no 2-2 tu tá maluco pode gastar o leona agora o negócio vai ficar animado aqui a noite floresce a noite floresce o cara já tá insano apenas hein e eu vou vir de leona na próxima Ravum é dá para tordoar os caras né e tentar fazer a braba isso aqui vai crescer depois a gente vem com Ravum né depois vem com Ravum depois vem com Ravum mas vamos lá o oi eu acho que ele é o melhor player eu estou nisso daqui na próxima eu puxo qualquer um que vier né e lá vamos botar um cara de noite também gente só tá jogando de dia a mano que tu tem aí a isso aqui mano e olá mano Olha esses cara que o cara vai ter um floc né mano é o cara vai ter um foco não é possível cara vai ter porque esses cara sempre tem lá a sua luz que eu venero irmã da lua tu tem zero mano aí meu Deus é o cara muito bom casa o cara é o cara literalmente o cara é muito bom mesmo aonde quer que eu vá aonde quer que eu vá da noite te levo comigo ai caramba tá ficando escuro aí meu amigo tá ficando escuro aí eu sabia que eu ia matar cara eu sabia velho infelizmente não deu para a gente deixar o guardião do sol guarda no sol e lá para cima deles agora e o que cara danadinho hein o cara danadinho aí eu não vou voltar atrás não vou voltar atrás cara de é nem para pegar impulso a mano cara aí é brincadeira aí mano vou para matar não mesmo cara o herége eu tenho que vir eu tenho que vir de protetora na próxima para tentar proteger essa Leona aqui com cascata aí porque a maldade do ser humano não tem como né ser humano é muito cruel eu tô tentando matar minha Leona aí o mundo é um lugar imenso eu vou explorar tudo eu tô tentando matar Leona na minha frente deve arder como ele deve arder como ele o sacanagem um disparo de pura habilidade mandei bem sacanagemzinha mano a gente vai ter umas drenada aqui daqui a pouco insana da pena por aí não vai matar minha dianinha não cara opa três tem sete em sete ó ó alucinuosa na próxima em aí baixo a sombra upa diana a lua nova é mais nova que a velha tá lá e olha insana apenas aí na próxima ó insano 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 aqui agora já dá aquela drenada e quando eu descer com a luz quando eu descer com a luz sinuosa o cara vai dizer meu Deus que luz forte acabou acabou pode botar pode vir com essa cabeçuda aí pô ele vai ver o chan agora mano agora ele vai ver o chan vai ver o araqueto agora tu agora tu vai ver mano é o chan é o araqueto é tudo mano é tudo aqui ó floressa e morra no amanhecer é tudo aqui meu queridão é tudo aqui cara insano apenas sete manas cara alguém vai ser levada para o túmulo alguém vai alguém vai aqui se que você não viverá para sempre o araqueto o araqueto quando tocar a pode botar o bar pode botar o que você quiser bolo pra não tá no chan de nada pra vocês precisar R Io no últimoメ o fantasma que volta a lá ordem la gente nadia não box aqui Lilly tá maluco perfectly torna divid indications deputada e Curaregi Esse, mano. Ah, sim. Pelo menos tá ficando vivo, né? Tá ficando vivo. O cara... Ixi, mano. É porque ele tá blocando uma sombrosfera, né, velho? Se não, rapaz. A gente ia dar uma chupada agora que o cara ia ficar em choque, mano. Mais forte do que eu pensava. Mais forte do que eu pensava, né? Ah, velho. Se a gente ia dar uma drenada gostosa aqui com escuridão. Bora lá, Ravum. Quero ver esse cara parar a gente agora, mano. Não, mentira. Quero não. Quero não. Porque não quero. Não quero. Não quero. Não quero ver, não, mano. Já tava na hora. Já tava na hora o cara disse. Que nossa luz brilhe eternamente. Olha lá. Não vai bater, né? Não consegue bater, né? Não consegue bater, né? E agora que a gente tem barreira aqui? Guardião do Sol, mano. É o Guardião do Sol, mano. Ah, peraí. Não sei quem ganha hoje. Eita, mano. Que cara do nadinho. É só na primeira vez? Não consegue bater, né? Levante as armas, eu sou. Não consegue bater, né? Não consegue, né? Não consegue, né? Ó. Quietinho, quietinho, quietinho aí, ó. Quietinho. Quietinho aí, ó. Você tá diante da maior campeã de pescaria de Ionia. Vamos passar, vamos passar. Dependendo do que vem aí, a gente desenvolve. Ah, vamos desenvolver sim aqui. Um Guardião Divino com a Luz Sagrada. Olha lá. A Leona já ganhou barreira. Tem que desafiar aí. Vamos chutar esses caras tudo aqui, mano. Saca só! Ei, mas peraí. Isso aqui não resolve, né? O problema aqui. O cara é danadinho, mano. Guerreiro orgulhoso. Olha lá, foi chunado, né? Foi chunado. E agora ele vai ver o poder aqui. Ele nem espera, mas vai ter um super poder aqui. Ele acha que vai conseguir... Hum, Diana. Caraca, isso aqui foi forte, mano. Aqui é o Tom, mano. Já ganhou o K1, agora vamos ganhar com o Sol de novo, mano. Não consegue bloquear, né? E os caras com sobrepujar agora. Chora, Serafine! O El Champo, caramba! Aqui é o Araqueto. O Araqueto, o Araqueto. O Bando de Terra. É isso, Sorceres. É isso. Vem de El Champo. O Olodun. Chora, Serafine! Chora! Ixi, isso aqui parece que é agro, hein? Parece que é agro. Vamos tentar... Mão leve, leve. Sou a Serafine. Fiquei sem voz depois dessa. Pois é, mano. Chegou, né? Não consegue cantar, né? Não consegue cantar, né? Explosivos apostos. Ó. E Guine Falca, ele vai desenvolver. O cara é o agro, mano. Ele vai desenvolver. A gente vai parar o ataque do maluco com isso aqui. Vamos parar. Em posição. Bum! Caramba, que cara donadinho, hein? Pô, tô com a mão muito ruim, cara. Pra mim ser uma Sombra ou Sfera que pode dar uma drenada macia, né? Pra mim ser uma Sombra. Pô, essa carta é muito boa, velho. Protetora... Tá bolada. Vamos fazer uma curinha aqui pra nós, né? De que serve o poder se não dá pra usar? Você vai só tomar três, né? Ó. Pelo menos, rapaziada. Pelo menos. Eu acho que ele vai desenvolver agora. A gente vai achinar essa monitora. Hum, isso aqui é boa. Não quer não, não quer não. Ele não quer não. Não quer não. Ele quer ficar em casa. Não quer brincar não, ele. Não quer brincar não. O cara tá achando que o Tibbers quer brincar, cara. Pelo amor de Deus. Ele não quer brincar não. Não quer não. Tem que tentar dar uma segurada nesse cara agora, mano. Sua aula já acabou? Pô, agora aqui tem um embaçado isso aqui, velho. Pega. Esse aqui vem de Guinefalco, mano. Pô, esse aqui pegou... Embaçou, esse aqui deu uma embaçadazinha. Estragou a curva, né? Estragou a curva. Estragou a curva. Acabou! 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 Para acabar! Para exorcizar o último fantasma que faltava! Coragem! Força! agora sim o cara tem banquete maluco velho isso aqui eu logo não encontrou o bicho oxi velho tá de sacanagem mano que cara tá de sacanagem velho o cara bicho aí é brincadeira isso aí hein esse esse banquete aqui parece que não está velho olha isso aqui mano eu não consigo matar na moralzinha na moralzinha aí como é que eu vou colocar isso aqui agora como é que eu vou blocar isso aqui vai o pai nossa senhora na moral esse banquete acabou com o jogo ó esse banquete acabou aí não tem como não o banquete é esse lançador de feitiço o cara aqui ó esse cara nunca mais vai fazer uma play dessa não tem como o cara rota banquete num deck água o cara o cara é insano apenas né mano pô eu esqueci que esse cara é com calvo aqui é a aranha caralho um calvo é uma aranha bicho esse banquete aleatório é o que acontece quando o jogador do bronze pega diamante muito rápido mano o calvo velho aí tá pedindo pra tropa do calvo porra do calvo né velho tropa do calvo é a tropa do calvo mano não tem como cara esse menino é uma aranha um careca um cabeça onde tem fogo tem um diva é uma aranha mentira ele não é uma aranha tem um aranha no braço dele aqui ó tem um aranha aqui no braço dele né ele é só um mero pô sacanagem esse banquete aí ó impressionante cara impressionante é porque também eu fui ganancioso eu fui tentar deixar as duas cartas vivas né beleza beleza daqui a pouco a gente vê viu ó vamos lá contra malfit talia né cara esse deck aqui é mais lento será que vale a pena deixar a luz sinuosa eu vou deixar cara porque eu vou descendo devagarinho aqui pá depois a gente vem com luz sinuosa porque o cara que vai ganhar de mim lá é ponto no set se ele quiser ganhar aqui pô pro cara ganhar de mim ele vai demorar então isso aqui dá pra nós dar o grau dá pra dar o grau esse aqui dá pra dar o grau leoninha leoninha eu sou o lasquinha o lasquinha esse aí que quero eita caraca cara olha esse lasquinha aqui mano fala do lasquinha aí rapaz fala do lasquinha aí meu deus é três guardião do sol acho que ele vai tomar eu vou sacrificar esse cara na próxima né Rita Jax olha o bitch zoom o Ari disse que mandou as instruções pro opk no zap pois é vou ver vou dar uma olhada já não bota outro guardião pô já tô com de vida velho compra uma vela nova eita caramba L G vai rolar aquele deckzinho de sorteio hoje além disso você sabe que uma muda falou para outra nada porque árvore não fala capa exatamente exatamente nada né por causa que não exato em frente pessoal o horizonte chama como é que os caras curvas tão bem contra mim velho gutter obrigado pelo seu parça muito bem vindo tamo junto caraca como é que os caras curvas insanamente velho contra mim cara cara ah não o bagulho vai ser louco agora cara tem pedra que não para que é con assim que fica boa né Pô, quatro de vida é complicado, né? Eu vou tentar vir com isso aqui na próxima, né? Rapaz. Rapaziada, o bagulho aqui tá doido, velho. É, ter perdido o guardião do sol agora já era, porque agora eu perdi o gás com a licinuosa, né? Mano, perdi o gás com a licinuosa, chat, perdi. Eu acho que a gente consegue matar a Tami, mas como é que para esses bichos aqui, mano? O cara perdeu o gás, né? O cara perdeu o gás. Vamos ver se nós... Ah, cara, porque se eu venha com isso daqui, não dá pra vir, né? Pô, não dá pra vir com ele, não. Não dá não pra vir, não. Eu sou um bastião contra as trevas! Hum, vou ter que entregar uns cargos pra acertar ali na próxima, aí o bagulho vai ser doido. Pô, cara! Pera aí, amigão, pera aí. Obedeçam a mim. Cara, perdendo, cara, não tem como não aqui. Caraca, velho, o cara conseguiu... Ó, só parabéns, né, velho? O que esse cara curvou aqui é brincadeira e nós vamos mal, né? Pô, sacanagem esse aqui, hein? Aquele jeito que quebrou, velho. Era uma troca a mais que a gente paria, né, e tal. Que os caras não terem um no borde. A gente não teve espaço pra botar a Leona antes, né? E isso, rapaz, até isso. Tá ali, a Malfit é um deck muito ruim, mas... Tipo, quando curva bem, o deck é até legal de ver. Ah, mano, o cara cai contra o Seraphine Z. O cara já fica, tipo, meu Deus do céu, cara. Olha essa aberração da natureza. Mas, beleza, não vou falar nada não, porque a gente... É... Conseguiu ganhar da outra vez, né, de... Seraphine Z, então tá de boa. Pô, esse que é bacana, Lunari, né? Lunari é bacana. Só os tolos entram na batalha despreparados. Ó, Guardião do Sol com Ravun insano, hein? Ó, já temos... Chega de se esconder. Vamos tentar manter borde. Mesma estratégia pra ganhar. Manter borde, que é pro cara não conseguir lidar com o nosso borde parrudo, né? Temos cascata pra tentar salvar o coleguinha. Lembrando que agora o cara não tem... Ah, ó lá, botou, né? Botou, tinha que botar, né? Vamos lá, amanhece. E... Anoitece, cara. Não vou vir de Diana, não. E anoitece... Eita, rapaziada. Vou pegar um grande alencer. Não, vou pegar esse daqui, vai. Esses outros é muito caro, né? Gente, calma e coração aberto. Saúdam a noite. Interessante. O cara já vai pegar a coisa roubada aqui, né? Não se preocupa com a letra. O que importa é o sentimento. Lunari, avante. Olha meu botão de esquilo. Você já ouviu Estrela de Zão? Cara, que estranho isso aqui, hein? Por que o cara blocaria assim? Por que o cara algo me blocaria assim? Por quê? Eu sou o vento de Shimon. Agora tudo é sol, tudo é sol. Ei, isso aqui é bacana pra dar no próprio luz sinuosa, hein? Ei, a gente já consegue vir com luz sinuosa na 6, hein? Ó, luz sinuosa na 6, senhoras e senhores. Na 6, na 6. Aí a gente vem com alinhamento celeste pra bufar isso daqui. E vem com luz sinuosa. Eita, não dá. Tem que ser com isso aqui mesmo, é? Se não, eu gasto à toa, né? Não gasto à toa. Temperamental como do ar. Agora, agora o negócio fica quente, hein? Agora fica quente. Porque a pancada aqui é sinistra. Ó lá, já gastou uma palminha. Já gastou uma palminha aí. É a nossa hora. Isso aqui ganha mais um de ataque, né? Vou dar ali. Pô, é o... Nossa, é de noite, né, cara? O ganho logo foi duas, mano. Carta. Ah, velho, isso aqui é sacanagem, mano. Pô, ei, isso aqui não se faz não, cara. Na moral, na moral. Olha o que o cara criou, velho. Ei, na moral. Olha como é bizarro o presente do fã clube, bicho. Olha isso. Ah, cara, não dá não, pô. Não dá não. Pô, não dá não, velho. Não dá não, cara. Isso é bizarro, mano. Vou dar outra no sinodo, que é pro cara tankar depois na próxima. Vou dar outra. E é pra ver se esse maluco vai tankar. Quero só ver se ele vai tankar também. Caramba, velho. Pô, vamos lá, vamos com calma aqui. Pô, pô, pô. Mas, ó, na próxima ele não vai segurar tanto, não. O RNG dele já acabou, já. Ele vai matar alguém aqui? Vai matar alguém, né, porque vai dobrar, vai matar o Havun, provavelmente. Meu Deus, velho. O cara vai fazer o quê? Duas cura? Duas... Meu Deus do céu, mano. O cara vai tá full life, velho. O cara ficou full life, mano. Estilo Wating. O cara simplesmente ficou full life, velho. Eita, é... Eu dou Diana. Fria e impiedosa como o luar. Tentaram me cegar com o resplendor, mas eu resisti. E eu vou dar lunar até pra pegar a pétala, né? Pra vir de amanhecer subito. Eu queira dar isso aqui, mas eu vou ter que dar lunar, né? A noite floresce na minha luna. A promessa de uma nova lua. Pô, sacanagem. Se esse cara segurar aqui agora, é sacanagem, velho. Outra luz de nós, ele não segura não, pô. Não tem como, velho. Pô, não tem como. Eu ainda posso dar outra escuridão lá dentro, velho. Pra dar nesse daqui, pra esse aqui ganhar sobrepujar, pô. Pô, se esse cara segurar aqui, eu paro de jogar agora, velho. Sem mana, se o maluco segurar esse ataque, eu paro de jogar, velho. Não tem condições não, pô. Não tem mana do cara parar esse ataque aqui, pô. Não tem como não, velho. Não tem como não, velho. Não tem como não aqui, velho. Bora, bora. É um tchau, caralho. Vamos tentar, vamos tentar aí. Vamos tentar, queridão. Não consegue não, né? Tchau, tchau, tchau. Caramba, pô. Tchau, caramba. Pelo amor de Deus. Que é expensável, né? Chora, Serafine, velho. Não tem como. Rapaz, que combo gostoso, mano. De luxuíduos, velho. Que combo bom, mano. Que combo bom, velho. Tchau, tchau. Aaa a praxe. Tchau, tchau, tchau. Tudo.